É a macro região integrada em tempo real, direto então para a cidade de Araraquara. Matheus Teixeira está na porta da UPA da Vila Xavier. As suas informações, Matheus. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Hoje, movimentação bem tranquila, muito parecido com o que a gente registrou ontem. O Rodrigo vai mostrar para a gente aí na imagem essa situação de tranquilidade aqui na UPA da Vila Xavier. O sol se escondeu por aqui hoje, viu, André? O pessoal que aguardava por atendimento aqui num calor muito grande. Hoje, já está um pouco mais tranquilo em relação a isso. Um pouquinho mais fresco Araraquara aqui na UPA da Vila Xavier. Nesse que é o polo que atende os pacientes com sintomas gripais, como febre, coriza e é o nosso termômetro da doença na cidade. Por aqui, já passaram mais de 27.800 pessoas. Uma quantidade bem grande de atendimentos aqui para a cidade de Araraquara. É importante relembrar também que o número de internados no hospital de campanha ultrapassa os 390, né? Que foram internados desde o início da pandemia até o dia de hoje. E por aqui, em Araraquara, foram realizados mais de 34 mil testes. Em apenas uma semana, a prefeitura realizou mais de 2 mil testes para ver realmente qual é a situação da Covid-19 aqui na cidade. É importante relembrar que Araraquara tem um dos melhores resultados no combate à pandemia da Covid-19 do estado de São Paulo. E lembrando também que a gente sempre traz os números aí das internações e também do número de confirmados. Hoje, o número de internações é de 59 nos hospitais públicos e particulares. É importante relembrar que 12 são internados em UTI e 47 em enfermarias. Araraquara também interna pacientes de outras cidades. Dessas outras cidades, são 9 internados e os outros 50 são moradores aqui de Araraquara. A prefeitura confirmou mais 43 casos positivos de Covid-19 aqui na cidade e contabilizando, portanto, 4.768 casos confirmados. O número de recuperados neste momento também continua subindo diariamente, a gente sempre reforça a situação. Nesse momento, são 4.463 recuperados da doença por aqui, André. Matheus, a população de Araraquara está preocupadíssima com a possibilidade de uma paralisação dos funcionários da Santa Casa. O porquê dessa paralisação? É isso mesmo, André. Os funcionários não entraram em um acordo com a Santa Casa, com o pessoal que cuida da Santa Casa, em relação ao reajuste de salário anual. Então, está programada uma greve para que comece no próximo dia 14 de outubro, uma situação que preocupa bastante toda a população, porque a Santa Casa, além de tratar os pacientes com a Covid-19, eles também têm áreas de oncologia e de alta complexidade. Então, essa situação poderia afetar bastante o sistema de saúde todo aqui de Araraquara. É importante relembrar que a Santa Casa já tem mais ou menos 600 funcionários. Então, esses 600 funcionários poderiam aderir a essa greve, o que deixaria a situação da saúde aqui de Araraquara muito preocupante para toda a população. Então, o pessoal está bem preocupado. A gente espera que a Santa Casa entre em um acordo com todos os funcionários, para que não fique realmente defasada essa questão da saúde por aqui. Já que Araraquara tem esses melhores números, a gente sempre mostra aqui no Jornal da Clube, essa questão da testagem, essa questão das internações. E a Santa Casa é um dos principais polos aí também para o atendimento da Covid-19. Então, a gente espera ansiosamente para que a empresa que cuida da Santa Casa, para o pessoal que é responsável pela Santa Casa, entre em um acordo logo com os funcionários para que não comece essa greve, para que não haja também essa defasagem no sistema de saúde araraquarense, né, André? Verdade, Matheus. A gente vai acompanhando isso de perto também, torcendo, óbvio, que os funcionários da saúde, esse pessoal que está na linha de frente do combate ao coronavírus, precisa de um aumento, precisa ter aí seus salários corrigidos, só talvez não seja o momento de fazer paralisação, né, porque aí você vai interromper o atendimento, a população que já vem sofrendo com vários outros problemas de saúde vai sofrer ainda mais. Então, que tenha bom senso, que a Santa Casa sente aí com a prefeitura, com o prefeito, com a empresa que administra a parte dos atendimentos para entrar num acordo. Acho que todo mundo vai ficar feliz se isso acontecer, a gente vai acompanhando isso de perto. Obrigado, Matheus. 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 Obrigado.